Se foda no jogo de M4, cara, que cê se foda Mas não tem copo, eu tô foda Mano, que otário, cara Ping de Paraíba, eu tô aqui, ó Dois salas, velho Aí, velho, tô com 100 de ping, cara Acho que vai subir, velho Passou aí, suma Passou, segundo andar Ó, um foi tubo aí, ó Me dá pra tubo rápido, cara Passa aí, passa aí Três salas, velho Ó, os cara tá rotacionando, velho Ok Ok, no outro Tá bom Tá salto também Tá ali, tirando Fimção bem sucedida A vitória é nossa Moçada aqui, vê se eu matou Vai te fobia E aí O cara O cara não é O que é médico? Ai que vivo, ai 25 velho Nossa mano Não, não Eu ia usar uma mula pior que a outra nesse time O cara não é Toma essa granada aí Esse eu acho que era do táxi Eita Passou, passou Não, não Vai vir, vai vir Vai lá, vai lá, vai lá, o cravo ataca Eu tenho um Desce lá Não, desce, desce, desce Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Missão bem sucedida Aqui é Black Clear Boa Pode plantar Tem um tá É, plante sozinho mesmo Esse cara aqui não vai conseguir te ajudar não Ó, tem grade já Tira a cara, tira a cara, gente Ele tá chegando Tá, vai ter só as costas o MF, velho Vai tá só as costas o MF Tá MF, tá MF, gente MF Fire in the hole Missão bem sucedida Aqui é Black Clear Aqui é Black Clear Também tô Ah, ping é igual de Paraíba aqui, mano Ping de Don't NMS, velho Tem nada brecha não Bomba de Fumaça Bomba de Fumaça Bomba de Fumaça Eu da grade Tá, tem sim, tem sim Calma aí Tô cego Tô muito cego, gente Ele tá em meio aqui, velho Peguei, peguei Peguei, peguei Três bombas Três bombas Peguei em meio Peguei, peguei Mais um, mais um, mais um Peguei o bomba Tava no fundão, né Tem o outro, né Não tô conseguindo pular, velho Caralho Batei o cara sem querer O cara buchou muito Toma a granada Entrou no B aqui, velho Tô dentro do B, gente Tô indo Tô indo Fumaça Tô indo Tem um A, tem um A Tem um A, tem um A Flashbomb Tem uma rotação na Fuga, mano, pico Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tá dentro da casa, filho Peguei Tô indo pra no B, tô indo pra no B Bomba de fumaça Bomba na B Caralho Caralho Que isso Moleque, eu tô anti-cheatado, cara Faz um monte Que caralho Que que é isso Caralho Caralho Cara, eu tô dando Eu só tô dando tiro pro rumo Cara, what the fuck Bomba de fumaça Vocês nunca mais é o caralho Vou vir no chá, moleque É, moleque Ó, o cara foi com tabela Caralho, a W super não tem 15 bala, mano Flash Missão bem sucedida Aqui é o cara O click do mouse Caralho, eu não vou nem comentar, mano Cara, eu não vou nem comentar, mano Não vou comentar, mano Tu vai rodar, gente Tu vai rodar Missão bem sucedida Eu vou ligar o chat Quero ver se os caras estão falando Não tá, pior que não tá Tô com o chat ligado Tô muito cego, velho Cego de novo o B Tô muito cego Tá bem Cego de novo Vai direitinha, ó Na direitinha Agora pode anação Lá, cima e baixo Ó, quarenta, só Vem O Selva Inspirando Summer Caralho, moleque! Você errei, eu errei. Não, o cara me travou, eu ia acertar um tiro. Tem mais aqui? Oh, c... Ah, Rouse. Rouse em vinho 4. Assessível. Tá bom, mano. Tá miado? Não, mas você tá miado. Tô, mano, tô com... Tem esgoto, tem esgoto. Ei, ei, ei. Tô, 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 tô. Tá na, cara? Eu vou ficar mergulhando esse bia aqui, velho. Não me engano, não me engano, bia agora. Bomba de fumaça. Granada. Ah, vai nesse futeira que eu fiz, um A, mano, um A. Ué, eu não vou nem ver a corda que eu marco. Tem que conectar, nossa senhora. Aqui, conectar mesmo? Não, já, já saiu, já. Eita. B, tá marcando o B. Tá, mexendo, tá no fundo de mão, vai tomando c... Tomando c... Tá fundo, tá fundo. Tá. Só você, Igor. A ponte. Pega o ponte embaixo. Aqui? Não, ponte embaixo deles, ponte embaixo deles, por eles, toca eles. A bomba foi ativada. Bomba de fumaça! Bomba na área! Não foi. Missão mal sucedida. Eu vou fazer isso, ó. Vou fazer isso, ó, direto, velho. Eu acho que ele fica embaixo do céu. Tem um céu. Tem um céu. Foi muito medo, ele tá. Dois pontos, dois pontos, mais um ponto, mais um ponto. Você pega? Fumaça, não é? Vamos lá. Bomba de fumaça! 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 Fire no hall! Caralho, eu fiz a smoke tudo torto e ainda caiu aqui. Ponte, eu acho. Não, tá embaixo da ponte aqui. Missão bem sucedida. Aqui é a Blacklist. Toma a granada! Pega. Pego. Matei já. Em frente. No aqui em frente. Vamos para as costas. Encosta já. Flash! Quem precisa dois? Deixa vir, deixa vir, deixa vir. Tem dois A, viado. Tem dois A, tem dois A. Faz B, faz B. Toma a granada! Botou em uma. É isso, que é isso? Fundo B, fundo B, casa B. Conecte. Conecte, pode adiantar aí, espalda, espalda. Nada. Toma a granada! Tem dois, dois Conecte aqui. Ah, rushou, rushou a gente, rushou. Três beijos, rushando, rushando. Missão mal sucedida, essa ficou com o Global Risk. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.